Eu vou deixar um pouco da presidência Ai, porra Eu acho que é corajoso É porque tu não conheceu o cara que faz oral na prostituta Caralho, mano Na moral, não, isso tem que ter coragem mesmo, na moral, mano Eu... Tô com vontade de morrer Tem que ter coragem Não liga mais mesmo Tem que ter coragem Cadê? Ah! Ih, esse... Esse cara que entrou no nosso pelotão é amigo meu na PSM É só eu, Viac Ah, porra Bem que eu tinha achado aquele Iconia ali estranho Ô porra, é tanque Porra, não dá pra pegar o tratorzinho aqui, mano Você deixa Temos Wolfenstein do nosso lado, mano Venhamos Ele tá aqui indo, Wolfenstein É... Eu nem lembro de onde que eu adicionei esse cara, mano Mas foi algum jogo que eu jogava aí Bem, difícil que foi algum jogo que tu não jogou, né? Ou podia ser só um local aleatório que eu escolhi Pode ser na... na... na sugestão de habilidade Ele foi escolhido, tá ligado? Eu não sei se foi no Overwatch Eu não sei se foi no Overwatch Que eu já desnei esse cara E aí, alguém vai explodir esse cara ou não? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho... Sniper Eu também Se ele parar eu vou... eu vou largar o dinamite nele Explore Como é que ele não morreu? Porra Não... É, esse cara tentou Pessoal Ai, era ele, nossa Descendo tão vivo aí Tô lá Não! Casında aí Não Foi atingida! Foi atingida! Foi atingida! Foi atingida! Não é isso! Não pera, é o Wolfenstein! É o Wolfenstein! Mérgico! Eu sou soldado! Eu morro, Tophia! Não dá pra usar a pesadinha desse campo! Porra! Tem que estar abaixado! Pois não, não sei! Porque... Tô com medo do campo é cheio de porra! Ei, aqui dentro! Cuidado com aquilo! Ai! Ai! Tem gente dentro, né? Xabral, o Hasgaku me matou, mano! Xabral, o Hasgaku! Xabral, o Hasgaku! Xabral, o Hasgaku! Ele é o Hasgaku! Tô com o ferido, tá ok! Eita! O que? Mandei um! Não, um por trás! Nosso cara matou ele! O Wolfenstein, mano! O Wolfenstein é foda! Porra, Wolfenstein! Tó bosta, Wolfenstein! Tó bosta! Tô falar bem aí, ó! Cara, eu vou jogar um pouco mais de... Eita, estamos perdendo a F! Agora é na F! Não era aqui que tinha um tanque? Ah não, pera! Ué! O cara tá deitado no campinho aí! Perto da bandeira! Matei, foda-se! Ainda tem um cara no campo lá, mano! Ué! Tanque! É! Tanque! Ainda tinha um cara no campo no ator! Tinha nem visto! O meu plano era matar ele! Só que aí, né? Tu não viu o que aconteceu comigo! Eu não! Um tanque no meio do negócio! Me explodindo de pedacinhos! É bom! É, só quero um lugar pra testar essa prisa! Deu um tiro no negócio! Tá falando o ideal não, ó! Eu tô! Atenção! Perdemos o Objetivo Easy! Não vem não! Não vem não! Tenta não! Ele tá aí dentro daquela casa aí, ó! Eu marquei! Apareceu a marcação? Não, não! Ele tá aí, ó! Ah! Eu falo aí! Não foi nem o cara dentro da casa! Caralho! Eu morrei, lembro que foi isso! Ah! Ele tá muito aéreo! Meu Deus! Cuidado da porra! Meu Deus! Como é? Tomamos o gol! Não, ele não tem de ver! Mano! Não tem ninguém! Não tem ninguém! Caralho! Nossa! Mano! Matei um cara no corpo a corpo aqui, mano! Não sei como, mano! Tá tipo o Red? Não foi? Caralho! Caralho! Parada. Caralho! Caralho! Peguei! E aí. Tem mais gente vindo! Tira! Tem o cara de Speck! Não, ele morreu! Tem bem ali! Cuidado! Sem descanso! Para atacar! Morreu? Alguém gosta dos índios aqui Não gostei Porra, é refudido essa terceira Não Adorando Cadê o toque? Tá subindo Ah, caralho Ele foi um instante de tapa O objetivo é esse nosso agora Ele está parado O que está acontecendo aqui? É Bazuca não é hit kill em ninguém Triste Triste Olha É É É É É É Olha Olha É 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 Não é verdade, Lilo. Não é verdade, Lilo. Não é verdade, Lilo. Bem, não tá mentindo. Nossa, o oficin salvou minha bunda. Soldados, tomamos o objetivo, Eibon. Muito bem, tomamos o objetivo, Jolly. Certo. Ok, ótimo. Ok, ótimo. Que pariu. Bom trabalho, tomamos o objetivo, Eibon. Caralho, saúde, mano. Caralho. Parece que a gente fez não tá em casa. Bom, tomamos o objetivo, Eibon. Sabia não. Atenção, perdemos o objetivo, Jolly. Caralho, fora, eu vou te chamar. Tem de avião. Tem de fire aí, galera. Eee, knife. Tem knife. É, eu não sei. Ah, porra. Ah, porra, o Spitfire é uma merda ali, não tem bomba. O que eu suposto a fazer com essa merda então? Porra. Tô capturando aqui a F. Nossa, não acredito que eu defendi a F sozinho, mas com uma granada aleatória, mano. Eita, eita? Eita, eita? Eita. Manda, eita? Eita? Um首 que o intupe tem mais pesado. Nossa, eu tô fazendo last stand fudido aqui, mano. Não, não, não. Na moral, foi muito foda, mano. Era eu fazendo barricada e os caras vindo da plantação, tá ligado? Eu vou gravar só pra vocês verem como é que foi.